As comunidades têm desflorestado 100 hectares da Serra da Grongosa por ano. E até agora era difícil convencê-las a parar e replantar árvores. As comunidades não aceitavam plantar árvores porque não tinham nenhum ganho com isso. Diziam que só há ganho se cultivarem para ter comida, vender produtos agrícolas ou carvão. Mas sem árvores, a Serra fica doente e dá logo sinal nos rios. A escolha da Serra da Grongosa foi no âmbito da diminuição do caudal dos vários rios que deságua no Lago Rema, que o Lago Rema é o coração do Parque de São da Grongosa. O Parque da Grongosa fica no centro de Moçambique. É a maior reserva de biodiversidade do país, ressuscitada depois da guerra. Todo turista recebe recomendações para proteger o meio ambiente. Todo o lixo tem bolsos aqui nas cadeiras. Querem parar esse meio ambiente. Para proteger o parque, é preciso travar a desflorestação na serra. E assim nasceu a ideia de plantar café. Uma fonte de rendimento que precisa de árvores. Quando produzimos só o café, sem sombra, a produção não é num momento rentável e em algum momento as plantas secam. Então, agora eles já vêm à vantagem de produzir ou de plantar árvores forestais nativos, que é um ganho muito grande, não só para o meio ambiente, não para o parque, mas para todos nós. Desenvolvemos atividades econômicas para empoderar as nossas comunidades locais. Temos, por exemplo, a agricultura, onde escolhemos de uma maneira criteriosa as culturas que garantam o rendimento às nossas comunidades. Conseguimos ver alguns bens e crianças indo à escola, os pais comprando cadernos, uniformes, colocando as suas crianças na escola. Então, notamos que com o café, com este sistema agroflorestal, está a trazer um grande benefício às comunidades da Serra da Gorangosa. Este ano prevê-se um recorde de 34 toneladas de café pronto para torrar. Um terço será destinado à marca própria, o resto para exportação. Café colhido em hortas de residentes como Fatiança Paulino. No início, ela e outras três mulheres salvaram o projeto. Durante confrontos entre Governo e Renamo, em 2014, as equipas do parque não conseguiam subir à serra, mas as camponesas, às escondidas dos soldados, regaram os viveiros de café durante a noite e salvaram-nos. Falar de café, falar de reflorestamento, não falar dessas senhoras, estaremos a falar mentira, não estaremos a fazer nenhum trabalho. Então, elas têm a cara da Gorangosa, elas têm a cara da Serra da Gorangosa. O que é que já ajudou assim? Comprei a minha moto, também tenho banca aí. Construí minha casa também. Banca. Há feridas da guerra, há marcas na paisagem, no tecido social empobrecido, e tudo isto o café tem a ambição de sarar. E vai ter a companhia de um outro produto. Temos agora uma compra muito superior de colmeias, e que essas colmeias não só irão servir para produzir mel, como também é um fator muito preponderante na educação, na conservação. O indivíduo que tem 100 colmeias suas, que está à espera de colher mel, esse indivíduo não faz queimadas descontroladas. Esse indivíduo vai ter receita muito superior do que o indivíduo que está a desmatar a área porque quer plantar feijão, quer semear milho, e que depois de acabar de desmatar, essa pessoa abandona essa área. Esses princípios têm que ser replicados, não só no país, como também no continente, assim como no mundo. A ambição da Gorongosa, com os resultados conquistados, ano após ano.